Já estou me vendo? É, eu acabei de chegar da praia, só fui dar um mergulho, mas eu vou dizer uma coisa pra você, gente. Até a praia tá sem gosto, já que eu tô com Covid, porque diz que Covid a gente perde o paladar, perde o cheiro, e eu tô perdendo gosto, não sei, fiquei lá dentro do mar assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Igual o idiota. O que eu tô fazendo aqui? Mas é tudo porque tô muito sozinha, né? E daí que eu tenho que arrumar alguém urgentemente, gente, não dá mais pra ir fazer tudo sozinha, principalmente o café da manhã. Bom, tem umas coisas pra contar pra vocês. Tá, eu tô vendo se tá o vídeo rolando ou não, mas tá. Primeiro porque eu vi os dias das notícias do cachorro que não deixava eu descansar depois do almoço. Pagou, tá? Ó, agora depois do almoço, tô na minha cama, tô deitada, graças a Deus. E graças também à minha fúria. Tem coisas, gente, que a gente tem que enfrentar. Boa tarde, José Medronho. Tem gente, tem coisas que eu já percebi na minha vida que não dá pra tratar com toda a educação no mundo. Nós temos que responder conforme as pessoas são. A gente tem que estudar as pessoas pra sim lidar com elas. E é aquela frase, sim, amor com amor se paga. Então, a educação, com má educação se paga, má educação. Só que eu não sei ser mal educada. Agora, bater com uma vassoura na parede é apenas um modo de mostrar que tá incomodando. Não acho que isso ofenda, né? Será que você ia um dente? Ah, não. Tô apavorada porque eu já tirei dois, gente. Meus dentes estão indo embora também. Tirei um. E outro em cima. Não faz diferença. Ninguém vê. Oi, Luiz Rosário. Mas, poxa, são meus dentinhos. Tô me deixando, cara. Tá tudo me deixando. Eu tô ficando sozinha. Nem os dentes estão me aguentando. Aí eu resolvi arrancar. Porque pra que eu agora colocar um dente postiço que ia me custar os olhos da cara e que eu nem vou mastigar porque eu não como carne. Eu decidi só tirar. Tá lá, um buraco atrás. Nem se eu quiser beijar vai se notar. Tá muito atrás. Agora eu tô rezando porque não seja nenhum da frente. Ó, é o seguinte. Aí eu fui, ó, toda molhadinha e tal. Tá dando gostoso dentro da água. Mas tá bom demais. Difícil sair. É difícil entrar. Porque pra entrar dá aquele choque porque tô muito quente. Aí eu meti conversa com o pintor, porque tem um pintor aqui em casa. E meti conversa com ele, assim, com aquela distância que tem que ter, né? De funcionário, de escravo pra dono. O proprietário do escravo nunca pode se aproximar demais. Ai, meu Deus, tem que rir, né? Mas eu tava em conversa que eu gosto de conhecer todos os aspectos da vida. Eu já conheço o alto nível, eu conheço o médio. E ultimamente, eu não sei porquê, eu só ando por baixo. Eu só ando assim. Eu tô quase conhecendo a vida das minhocas. De tanto que eu rastejo. Mas, e aí, o que aconteceu do cachorro? Deixa eu contar pra vocês. Agora que eu tô num momento bom. Porque tem insultos, né? Tem momentos que ele sai de perto. Nem quer me ver. Nesses momentos, eu também não vou fazer um live, né? Aí eu tô lá pensando, bom, soltar o cachorro nessa hora. Porque era só uma questão de prender o cachorro aqui atrás, do lado do meu quarto. Toda tarde. Porque durante o dia ele não latia. E também eu vi o cachorro lá fora. Só que teve uma coisa muito engraçada, gente. O cachorro, nunca, nenhum cachorro me rejeitou. Pelo contrário, o senhor sai na rua. Eu venho com uma cachorrada atrás. Eu tenho até que evitar de olhar pra ele. Se eu atraio, porque ele sabe quem gosta dele. Mas esse cachorro, cachorrão bonito, peludo, ele já me olhava assim de lado, sabe? Desguia. Falei assim, cara, esse cachorro, ele está sendo... Sendo mandado, ele está sendo ensinado por os donos pra me atacar uma hora dessas. E por mais que eu quisesse fazer amizade com o cachorro do vizinho, o cachorro do vizinho sempre fazia assim e começou a... Como se chama? Como é isso? Não é grunhar, não, né? Rosná. E eu rosnava assim, bem baixinho, olhando pra mim e falei assim, ah, tu é o primeiro cachorro que não gosta de mim. É o primeiro cachorro que está rosnando pra mim, sem nem me conhecer. Vai ver só. Depois que eu teve essa situação do cachorro ficar latindo e me incomodando, eu passei pelo cachorro que de vez em quando, quando eles abrem a garagem, o cachorro sai um pouco e volta. Eu olhei e falei pra ele assim, eu estou te soltando, cara. Eu estou te tirando do castigo de ficar preso, todas as histórias de lá atrás. E você mesmo assim está desse jeito comigo. E ele no meu portão. Falei, ah, tá bom. Passou dois dias, ou três. Dona Mila. Odeio essa dona. Eu sou Mila pra não usar dona, porque não combina dona com Mila. Combinaria dona com Maria, dona com Emília, que eu sou, mas não com Mila. Aí, eu fui lá, foi amor, fui lá. Aí, quando vi eles, falei assim, meu Deus, problema. Que pra mim, vizinho batendo na minha porta é problema. O que foi? É que, venha cá pra você ver uma coisa. Eu falei, o quê? Aí, ele me mostrou que no muro dele, lá no início do muro dele, da garagem dele, jorrava a água do muro. Estava todo molhado o muro. E falou assim, essa água vem do seu quintal. Porque aqui é um desnível, né? O meu terreno fica acima do terreno dele. E que eu quero lá saber, que quando construíram aqui, deviam ter feito um muro da rima, um muro não sei o quê, uma manta pra isolar, qualquer coisa. Qualquer culpa tenho eu, cara. Se eu vou, se eu tenho uma agunha no meu quintal e ela vai lá e molha o muro dele, que é o mesmo que o meu. Mas eu já comprei assim. E fica lá uma cachoeira do lado dele. Aí, eu falei assim, ah, pois é, de onde que vem essa água? Rapaz, não sei de onde está vindo, eu já dei a piscina. Juro pra vocês, eu falei pra vocês, eu dei a piscina por causa da água não ficar lá, caindo no muro dele, né? No quintal dele, sei lá no que dele. E ele falou assim, mas tudo numa boa. Ninguém se referiu ao cachorro, ninguém se referiu à vassoura que eu quebrei ali, aos gritos que eu dei. Ninguém se referiu ao meu surto. Eles só estavam agora focados e preocupados com a água que eu tinha jogado lá no meu quintal, que estava passando pro lado deles. Aí, eu pensei, falei assim, olha, vizinho, nem sei o nome dele. Eu tô pensando o que que foi, porque quando eu rego minhas plantas, é tão rápido, que elas já não precisam de ficar muito molhadas. Ai, não tô vendo ninguém na sala, gente, o que que se passa aqui? Vocês estão aí? Sério? Deixa eu ver se estão aqui mesmo. Tina, manso, tão, ó, tem gente. Ô, Zeca! Olá, olá, olá! Ah, coloca! Eu não sei fazer isso de YouTube, nem tenho paciência pra ficar com o canal de YouTube, mas se tu pegar os meus vídeos e colocares, eu vou achar muito bom. Porque os meus vídeos são positivos, tá? Meus vídeos só podem fazer as pessoas rirem, ou então pegar uns conselhos que eu acho que, pela minha idade, são bons. Pela minha idade, pela minha índole, meu caráter e a minha doçura. É, muito modesta, né? Ah, sim, mas olha só, Luiz, eu não tô fazendo lives, porque eu tive uns dias de depressão. Eu não gosto nem dessa palavra, mas uns dias em que eu me sentia muito angustiada, muito aflita, muito desesperada, em que quando a gente está assim, eu vou já explicar pra vocês, porque podem ter uma pessoa conhecida. Vocês reparem, não fica num lugar só, não consegue fazer uma tarefa até o fim, não consegue se focar em nada, fica sempre mudando. Então, por exemplo, eu não ia conseguir manter um live. A gente começa, a gente que é maluquinha, começa, e depois já tem que fazer outra coisa, e depois outra, e depois outra. Quando um tem que sair de casa, isso é uma fuga de nós mesmos, porque a gente está aflito por dentro, porque acontece como se fosse uma tempestade dentro de nós, que é causada por problemas neurônios. Os neurônios entram em curto-circuito, não se comunicam bem, não tem os alimentos necessários para eles funcionarem direito, e a gente surta, e a gente diz, ah, maluca, isso não é, são surtos, são momentos. E aí eu estava tendo muitos surtos, e não estava conseguindo manter nada na minha vida. Era ir lá fora, voltar, ir lá fora, voltar e sair, e eu estava tomando tudo o que falaram para eu fazer, e eu fiz, inclusive ir na praia e mergulhar, tudo isso, tudo. Só que quando o problema já existe no nosso cérebro, aí os surtos podem acontecer em qualquer momento. E se vocês me perguntarem, mas o que desencadeia? Qual é o gatilho? E eu digo para vocês, não sei, não sei porque às vezes eu acordo, e eu já acordo nesse desespero, quer dizer, eu não penso em nada e eu já estou desesperada. Às vezes eu estou na rua, estou numa boa, mas eu fico aflita, para eu vir embora, eu já estou aflita. Então, não sei, não sei. Acho que é para saber, eu teria que me estudar mais, ou esperar a evolução da medicina nesse sentido, porque eles continuam com pesquisas, e é das pesquisas mais difíceis que existem, porque são milhões de neurônios, então, basta um neurônio não estar funcionando direito, ou estejam com mau contato, para que a gente não fique mal. Então, eu fiquei mal esses dias, fiquei mal, muito mal. Eu sei, eu sei o que tenho, eu encaro o que eu tenho, eu assumo o que tenho, mas eu não consigo sair do que eu tenho. Esse é o grande desafio que eu tenho na minha vida, me livrar, saber um meio de não voltar a surtar, ou pelo menos, se surtar, sair logo, porque isso atrapalha muito, tirou toda a qualidade de vida, nada tem graça, não apetece comer nada, não apetece levantar, não apetece nada. E como que eu vou fazer um live desse jeito? Não sou bipolar, repare, não é bipolaridade, isso tem a certeza absoluta. Minha personalidade foi sempre a mesma a vida inteira, e eu não mudo de cara. São só dias, horas, por exemplo, agora eu estou bem, eu vou ficar bem, não é? E outra coisa, quando a gente enfrenta uma tarefa, e essa tarefa dá prazer, o risco de surtar é quase zero, como o caso, não é? Ai, que bom, Lua. Ver vocês para mim ajuda muito, vocês estão me ajudando muito, vocês parecem que não, Luiz Rosário, a Lua Mística, o Eliseu, o Zeca, todos vocês, apenas com uma presença constante, quando eu apareço, isso significa o quê? Não me abandonaram, não é? Bem, então, é o Rui Rodrigues, oi Rui! E aí, continuas magrinha e elegante? Eliseu, desculpa, a sanfona, está ali, tirei até do saco, lavei o saco, porque aqui virou uma poeira inteira, até que eles fizeram a minha janela enorme, isso não é normal, fazer uma janela do tamanho do quarto, quase, aí eles fizeram daquele muro lá atrás, não dá pra ver daqui não, mas eu vou explicar, não dá pra ver porque este computador, deixa eu ver se dá, ó, ai, lá atrás, esse outro quarto ali, não dá, gente, como é que eu vou fazer pra vocês verem? Peraí, aquele quarto aqui do lado, nada tinha janela, nada tinha janela, eu comecei até a brincar com isso, mas uma brincadeira mórbida, uma coisa que, sem, que não, sem graça nenhuma, que eu falava assim, bem, então, quando eu morrer era só fechar na frente, que eu já fico no meu túmulo, lembram? Porque não tinha janela, então, como fizeram a estupidez dessa, fazer uma casa, justamente na divisa, na divisa de terrenos, ou seja, no limite, no limite, fazer um muro e fazer a casa, nunca vi isso, parece que agora, foi antes da lei, do um metro, não pode construir, sem ser um metro, né, mas isso foi antes, aí eu pensei, falei, meu Deus, mas como posso ir com essa janela, mas eu também não quero vender de novo, não quero comprar de novo, porque quando eu comprei, foi mais no desespero de sair lá de cima, do isolamento e tal, de ficar num lugar que eu mais gostava, que é aqui, aqui é um lugar mais maravilhoso que tem pra gente morar, aí eu pensei, 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 chamei meu filho, que é engenheiro, e falei assim, meu filho, que tal se abrisse ali, esse muro todo lá em cima, e botasse uma grade, na hora ele topou, na hora chamamos o pedreiro, na hora eu já fui atrás de grade, segunda mão, pelo face, e achei, e na hora eu já pensei, e o quarto? Falei assim, peraí, então eu faço uma janela, pra lá, que já fica com o sol, e com o vento, do lado de fora, sem ter que abrir pra lá, porque é o proibido, é abrir a janela, pro terreno do vizinho, peraí, uma grade vai resolver tudo na minha casa, mas resolveu tanto, 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 gente, o vento é tão grande, tão grande, que ele quase me carrega, porta bate, eu tenho que estar sempre fechando porta, muito vento, mas é aquele vento gostoso, aquele vento do mar, aquele vento que vem direto daquelas praias lindas, as três praias que vocês já devem estar cansados de ver, porque eu vivo fazendo foto lá, aí eu subo uma escadinha, olho ali, vejo lá as três praias, olha gente, que burro, vejo as três praias, e aí eu resolvi, abri quase de cabo a rabo, e olha só, eu não digo que seja eu, eu digo que é Deus na minha vida, porque tudo eu peço pra ele, só não peço as bobagens, vejam bem, eu pensei, eu preciso de uma grade, mas as grades estão pela hora da morte, um material de construção aqui no Brasil, ele triplicou, quadriplicou, que triplicou, sei lá o que, ele subiu muito, 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 daí que, eu pensei, não, eu não vou ficar pobre por causa de uma casa, mas peraí, mas existe o mercado livre, existe o OLX, sei lá, vamos lá, peguei no Facebook, na hora, apareceu duas coisas que eu precisava, a grade pra ali, e a janelão pra cá, aí a gente tinha dado as medidas, eu falei assim, na, 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 no, vocês vão abrir, na medida do que eu comprar, aqui é o contrário, não, eu que mando na medida, porque quem manda, é o que houver no mercado de mais barato, e assim foi, no mesmo dia, mandei buscar a janela, muito mais barato, mas muito mais, mandei buscar a grade, muito mais barato, porque tinha um edifício, que tiraram todas as grades das varandas, e estavam lá, um monte, aos montes, então imagina, como que eles baixaram o preço, para se livrarem delas, e eu descobri pelo Face, esse Face maravilhoso, aí está aí, fez a obra, foi aquela poeirada toda, blá, 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 eu aqui dentro, mas pronto, agora eu estou dentro de casa, mas eu estou lá fora, eu estou com o solo, eu estou com o vento, eu estou com tudo, e isso para mostrar para vocês, que foi uma semana, em que eu não surtei, mas que eu estive absolutamente, é por conta da obra aqui dentro, a casa é pequena, e eu estava vivendo no meio, dos entulhos, da poeira, da obra, dos pedreiros, e foi por isso, e estou explicando, Luiz Rosário, que não deu ainda, para eu manter uma persistência nos lives, o que é um desejo meu, um objetivo meu, e vou lutar por isso, ok? Vou lutar por isso, e aí vai valer a pena, tu colocar no teu canal do Youtube, e que eu vou gostar muito, vou apreciar muito, deixa eu ver mais quem entrou, Isabel, ainda estás trabalhando, né? Sabe, mas graças a Deus, que tu vês, ó, vês, vês, tim-tim do teu dinheiro, do teu trabalho, agora me mata trabalhar o dia inteiro, eu não vejo dinheiro, eu gasto dinheiro, o meu trabalho, ele não gasta dinheiro, mas o que? Calor, acabei de tomar o banho, fui para o chuveiro lá fora, pensei, agora tem que ser gelado, tem que ser gelado, estou aqui, vou ter que abrir mais essa janela, embora o vento seja muito, 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 mas o calor está nos 36 graus, quer dizer, é calor, tá? Chuva, nem uma gota, tanto que eu peço a Deus, quero chuva, pelo amor, eu amo chuva, deixa eu ver aqui, mas por falta de café, olha, o que eu sinto falta, assim, para eu evitar as minhas crises, psicóticas, é um compromisso, uma rotina com os amigos mesmo, de verdade, como vocês fazem, compor café, tomo café, tal, tal, nem que seja para jogar a conversa fora, mas é uma necessidade, eu não tenho nem como, nem como, definir, ou explicar para vocês, o que é viver, sem falar com ninguém, dias, e dias, e dias, e fim de semana, não tem, eu não tenho descrição para isso, estou na minha cama, gente, por isso que eu estou assim, já até estou, meu pescoço está doendo, agora é assim, a gente não pode ficar muito tempo na mesma posição, pelo menos eu, e então, eu imagino, Isabel, como é difícil realmente não estar indo lá para esses encontros nos cafés, o Luiz, não precisa de ver as lives, a live, a palavra live é ao vivo, mas não precisa ser no momento, a hora que tiver aí um tempinho, vai ver, porque continua sendo atualizado, tudo que eu falo é atualizado, praticamente nada muda, só quando eu compro uma casa, mudo de lugar, mas o que eu penso e digo já são conclusões que são tipo assim, um sumário, um resumo, do que eu pesquiso e mais a minha experiência, então, muito difícil eu mudar os meus conceitos, então, os meus vídeos, os meus lives, eles continuam atuais, mesmo depois de um ano, daí que pode ver a qualquer momento. e mais o que é que, José Nunes, oi José Nunes, prazer em te ver por aqui, querido amigo, boa tarde, para ti também, candonga, eu fiz uma vez uns vídeos com palavras, olha o helicóptero, estão escutando? sabe o que é isso? eu vou já falar o que é, eu fiz os vídeos com palavras, um bundo, um bundo, um bundo lá, de Angola, e com a tradução, ninguém ligou muito não, mas estão aí, qualquer hora eu volto a lançá-los, comecei a buscar as palavras lá, a maior parte eu já esqueci, também nunca aprendi a língua, mas a gente às vezes usava, e deixa eu ver aqui, não, o Luiz Rosário, eu estou autorizando todos os meus vídeos, e eu estou proibindo serem apagados, ficou escrito e registrado, ok? porque eu acho que a minha experiência de vida, aquilo que eu falo, só pode ser bom para as pessoas, e eu acho quase uma missão, eu sinto como uma missão, eu não quero que isso apague, porque eu queria tanto ter ouvido isso que eu falo hoje, eu ter escutado antes de fazer tanta burrada na vida, tanto que eu queria que alguém tivesse me falado, mas enfim, Ó, Serafim, as minhas palestras, elas são sempre, sempre com o objetivo, ajudar os outros, eu acho que foi essa lacuna que ficou na minha vida, de não ter pessoas para me ajudarem, eu estou hoje, como se diz, canalizando, não é, tem uma palavra certa, que é me levando lá para o lado, compensando, compensando essas lacunas, com essas que você está chamando de palestras, eu não sei o que é, eu acho que definições, é uma coisa que temos que ter muito cuidado com definições, o que para um é palestra, para o outro é uma besteira, para o outro é não sei o quê, eu digo simplesmente que são conselhos de uma pessoa que viveu muito e muito intensamente, que errou muito e muito gravemente, e portanto, alguma coisa pode servir para que outros pensem antes de fazer as coisas. Então, a minha doçura, ela é nata, ela nasceu comigo, não posso tirá-la de mim, porque se eu pudesse, já tinha tirado, há muito tempo, se eu pudesse, eu já tinha virado uma pedra, mas a gente não pode mudar o que Deus nos fez, como Deus nos fez, a gente pode ser adequando, adaptando, conforme as circunstâncias, mas não substituindo aquilo que já está em nós, desde que nascemos, eu tenho isso, tenho a minha sensibilidade, de que eu... Gente, houve uma época aí que eu falava assim, eu dava tudo que eu tenho para ficar insensível, insensível, isso foi besteira também, eu não disse, não fiz lives, porque essas coisas não é para a gente ficar falando, fazendo lives, foi momentos em que eu estava tão revoltada comigo mesmo, e tão mal, que eu pensava, se eu fosse insensível, eu não estaria sofrendo, eu não quero sofrer mais, esse tipo assim, sabe? Ter alguém do meu lado é um sonho, é um sonho que, cada ano que passa, é um sonho mais impossível, porque os homens não vão querer ter uma mulher complicada, velha, enrugada, já no corredor da morte, porque eles querem ter uma mulher que esteja garantido que eles vão primeiro, porque elas vão cuidar deles, portanto, é quase um sonho impossível. Por outro lado, no meu caso, eu tenho um homem do meu lado para eu ficar toda hora lembrando o quanto eu fui infeliz, o quanto eu fui humilhada, traída, passada para trás, é muito, muito difícil. Eu não trazer isso na memória se tiver alguém do meu lado. Então, eu não quero fazer mal a uma pessoa, porque se eu fazer mal a outra pessoa, eu arrumar uma pessoa e ter esses pensamentos, eu estou sendo muito egoísta, eu estou sendo má, eu estou querendo o quê? Que o outro seja feliz quando eu estou com esses pensamentos? Porque quando esses pensamentos me assaltam sem eu querer, eu não sou carinhosa, eu não sou boazinha, eu não sou uma pessoa boa, agradável, não posso ser. São pensamentos que vêm, infelizmente, são traumas, eu não consegui me livrar deles. Então, eu, sabendo disso, eu poupei, qualquer um, não arrumei vítima nenhuma, eu poupei qualquer um. Com muita necessidade, muita vontade de ter alguém, mas eu pensei, eu não tenho esse direito de matar alguém. Que mata de raiva, quando a pessoa é ruim. Então, não é que eu seja ruim, mas a vida traz umas coisas assim que a gente não quer, mas elas acabam vindo à tona e afloram e tal, e vocês, não, não posso, mas acabam aflorando. E o outro paga para os outros todos. Isso aí. Mas, quem dera, quem dera, me faz falta tanto uma companhia, gente, tanto, 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 tanto. Olha, a autobiografia, o Luiz, está projetada, está reduzida, como se fosse uma nessa benta, aqui, ela está esperando só eu ir em Angola. eu preciso de lá e eu vou começar lá a fazer isso, a autobiografia. Porque, na minha autobiografia, eu não estou só me colocando, eu estou colocando uma geração, uma geração saudável. Eu estou colocando um lugar, um lugar saudável. eu estou colocando uma educação, uma educação saudável. Eu não posso falar que eu esteja colocando um regime saudável porque nós não tínhamos acesso à política. A única coisa que eu não vou tocar porque eu não tinha acesso à política. Então, como que eu vou me pronunciar? Vou dizer assim, não, mas eu vivi bem sobre o regime do Salazar, era a ditadura. Uai, mas eu não estou pensando nos outros que viviam mal, não é assim, então não posso realmente manifestar. O que eu vou escrever é aquilo que eu vivenciei que eu posso me manifestar com propriedade. É claro, é claro. Eu só estou esperando agora passar a pandemia para ter a coragem de dar lá um pulinho lá na cidade onde eu cresci, eu comecei lá em Benguela, depois eu fui para o Urbito, depois que eu acabei o liceu eu fui para a Sada Bandeira, eu tinha que escolher. Meu pai falou assim, não, para Lisboa não vai. E lá não havia muita opção de curso superior. preste atenção, eu não gostava de estudar, eu gostava de viver, e viver para mim era perder tempo, estudar para mim era perder tempo, tempo de aventuras que eu gostava, nunca gostei de estudar, ok? Mas eu estudei porque eu tinha que estudar. então, quando chegou o final, meu pai falou assim, olha, escolhe algum curso aqui em Angola, porque para Portugal não vai, não, eu quero te ver. Aí eu, ah, ótimo, e aí o que eu fiz? Eu escolhi, ele falou, eu tinha dois, eu tinha assistente social, que era em Luanda, e tinha curso de letras, que era em Sada Bandeira, eu vou passar a bandeira, então, meu pai, tá bom, eu vou te levar e vai ficar lá numa casa, numa república onde vou te deixar ordens para não deixarem tudo sair. E assim foi, e meu pai foi lá parar na casa da dona Aurora. Dona Aurora era uma viúva, mas era uma viúva que se punha tanto respeito, sabe, que eu tinha vergonha. Eu só lembro da dona Aurora, ela tinha um filho, um filho meio maricado, mas não sei, na época não se falava nisso, eu vim saber que havia homossexuais só quando eu tinha 31 anos quando eu cheguei no Brasil, porque, não sei se é porque não me interessava, eu nunca tinha olhado isso antes, não sei se é porque realmente não tinha ninguém conhecido que eu fosse homossexual, nada contra os gays, mas é assim, não foi uma coisa que eu tivesse conhecimento antes de chegar aqui. Mas agora, depois que eu passasse tantos anos, é que eu lembrei o filho da dona Aurora era gaysinho. Aí eu estava lá nesse quarto com mais três moças e meu pai falou, não é para deixar sair. Eu já contei isso para vocês também, não sai não, não deixa ela sair não. tanta confiança que meu pai tinha em mim, porque lá em Lulubito eu tinha dois pitbulls, que eram meus irmãos, meus irmãos eram cachorros. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, se os meus irmãos tivessem escutado meus pais mandar estudar, como escutaram, mandar tomar conta de mim, meus irmãos tinham vários cursos superiores, sabia? Se eles tivessem escutado meus pais mandar estudar, como eles escutaram para me escutar, eles estavam com vários cursos superiores. Aquilo ali, meu filho, eles não precisavam nem mostrar os dentes para os meus pretendentes, cara, eu perdi muito namoro, muito pretendente, muito jovem bonito. Quem sabe estaria casada até hoje com um desses, mas eles não precisavam nem mostrar os dentes para afugentar. Ó, quem me conheceu nessa época sabe que não é mentira, não. eles não precisavam nem estar do meu lado. Eles, e eles também não eram brigões, meus irmãos não brigavam, meus irmãos eram muito pacíficos, muito tranquilos. Mas vocês sabem que o respeito, para a gente impor respeito, a gente não precisa de ter um pau, uma arma, nem nada. Sempre eu digo isso quando lembro de meu pai. Meu pai, nós tínhamos um respeito enorme, mas não era por medo. Meu pai nunca nos bateu. Engraçado, não é? Não. Respeito é uma coisa, medo é outra. E muitos pais, eles educam os filhos por medo. Ah, vou te bater, vou te castigar, vou isso e aquilo. Então, o importante é ter sabedoria para passar esse respeito para os outros. Inclusive, eu, como mulher sozinha, eu poderia ter problemas quando sai meu carro, quando sai arrumado, quando vou aqui, eu ligo. Mas sabe por que eu não tenho problemas? Porque eu passo um respeito para as pessoas. Eu não sei, mas eu faço isso. Já ouvi falar e isso é uma grande verdade. Então, as pessoas, elas, o respeito tem muito mais resultado do que o medo. Muito mais. Se não tivesse medo, por exemplo, de eu chamar a polícia, de eu ter uma arma, de eu pedir alguém para tomar a minha causa, não sei o quê, chamar advogado, não ia adiantar. Mas se eu passar um respeito, acabou ali. Ali acabou o problema. Entenderam o que eu quero dizer? Então, é assim que eu penso. que bom que vocês estão se comunicando, Rui, a Lua Mística. Lua Mística, esse teu nome já me fez pensar muita coisa. Por que esse nome, Lua? Por que Mística? Por que Lua? eu tenho que falar mais um pouquinho sobre ti. Às vezes, eu sou muito egoísta quando eu venho para aqui fazer lives e eu não falo mais com vocês, não deixo vocês se manifestarem mais aqui. Ah, não, sabe o que é, Rui? É que eu estou sentindo quase como um dever cumprido hoje, que foi fazer as coisas que eu tinha que fazer sem reclamar. Aí eu fiquei calma. Não, eu quero saber, Lua. Eu quero saber, porque eu quero saber tudo. Eu sempre fui muito curiosa. Eu não gostava de estudar, mas eu sempre fui curiosa e graças a isso eu consegui passar. O misticismo é uma forma das pessoas saírem da realidade quando a realidade é muito dura. Então, ele tem uma razão de existir, ele tem um motivo e vale a pena. Quando a gente não consegue encontrar explicações ou as explicações são muito dolorosas para as realidades da vida, aí existe, então, o misticismo. E a pessoa vai e se refugia no misticismo e lá ela consegue até se feliz, ela consegue simplesmente anular tudo o que há de muito ruim na sua realidade, ela se encaixa, ela se tranquiliza e ela é até capaz de ser feliz. lua, mas é teu aniversário? Será? Então, faz o seguinte, lua, eu tenho tudo desligado. É. e todos os fios justificam os meios. Então, digamos, não, mas o misticismo, ele não se encaixa nas religiões, na Bíblia, na vida de Jesus, não sei o quê. Mas, gente, é um meio, é um meio. Deus é muito mais inteligente do que as pessoas querem colocá-lo. Deus está ligando se a pessoa é mística ou não. Deus só pensa, pô, que bom, achou um caminho. É só não colocar nada no lugar de Deus. O resto é resto. Sim? Entenderam? Pode ser mística, porque não há, eu vejo um sinal na lua, eu vejo um sinal no solo, eu vejo isso aqui, e, nossa, peraí, eu vou pegar um, eu vou pegar uma pata de coelho, colocar, eu, sabe, isso tudo são recursos, recursos humanos que nada tem de profanos, nada. O que Deus não quer, realmente, que eu penso assim no meu pensamento, é que a gente seja idólatra, mas pode ser o que quiser na tua vida, pode escolher o caminho do misticismo, se ali estás feliz e te encaixes, vai, entendo, vai, entra nesse caminho, que bom, que achaste, tudo é vida, tudo é vida, ah, porque as coisas mistérias são para Deus, não tem mistério, não, para ti não é mistério, para ti é bom, é tua vida. Então, aquelas análises que muitos estão fazendo para poder derrubar religiões, para poder derrubar conceitos religiosos, gente, viva a sua vida, viva a sua, né, se eu preocupo contigo, deixa que os outros vejam, porque Deus é muito mais do que aquilo que os homens estão colocando que ele seja, tem homens que estão fazendo análise em nome de Deus, estão falando como se fosse Deus, estão analisando, gente, como Deus é muito mais inteligente, ninguém vai alcançar esse nosso Deus, ele que sabe, deixa eu ser mística, que bom, entende, é assim, mas, assim, é difícil porque nós vivemos em sociedade, uma sociedade em que os padrões, eles são muito fortes no dia a dia, é como se fosse, digamos assim, uma teia da aranha, a gente está ali, dentro dessa teia, como se fosse uma rede, a gente está dentro dessa rede, e essa rede, quem teceu a rede, quem teceu a teia da aranha, quem teceu a rede, foi um homem, mas não foi Deus, não foi Deus, Deus não se enclausulou, Deus não fez redes, não fez teias, e essas teias, e essas redes, não vão melhorar ninguém, não vão, não vão, eu falo por experiência, não vão, vão parecer que são melhores, ah, mas o fulano, hum, que lindo, mas na primeira oportunidade, vai te decepcionar de uma forma que tu nem imagina, afinal, não era aquilo tudo, porque tem uma hora, o homem se revela, tu pode ficar fingindo, pretendendo, pode ficar dissimulado, anos, mas um dia vais te revelar tal e qual como és, tal e qual como pensas, não vais poder te enganar a vida inteira, as vezes eu fico assim, ai, eu vou fazer isso aqui, assim, para ficar bem na fita, sabe, como a mocinha, a heroína, ai eu penso assim, a quem será que eu quero enganar, a mim, a Deus, ou aos outros, que é que eu estou querendo enganar, ai eu paro, e fico quietinha, faço nada, mas eu não sou exemplo, gente, não estou falando isso de exemplo, estou falando isso, de conclusões, que, que a vida me fez chegar, e que se eu tivesse chegado antes, eu tinha evitado muitos erros na minha vida, eu tinha evitado muitas situações conflituosas, muita decepção, briga, muita coisa tinha evitado, entendeu, então, seja natural, o meu conselho hoje, isso só para falar para vocês, sejam naturais, não tenham medo do que vão pensar, que, ah, porque é assim, não, não faças porque o outro vai agradar, ou não deixa de fazer para não desagradar, a imagem que o outro cria, não é isso que vai te fazer mais feliz ou menos infeliz, não é isso que vai te levar para o céu, a imagem que o outro faz, então, a preocupação do português, a preocupação, geralmente, dos portugueses, porque eu fui criada como um português, eu fui criada lá, é o seguinte, eu ouvi isso milhares de vezes, fica mal, não, parece mal, essa expressão parece mal, ficou aqui, parece mal, parece mal, então, isso me impediu de dar passos e passos, parece mal, parece mal, parece mal, e os passos que eu ia dar eram passos criativos meus, que eu precisava de dar, e aí vinha, principalmente a minha mãe, parece mal, não, não faças isso, não vistas aquilo, se me falarem assim, olha, não ponha essa blusa, porque ela, ela é muito chamativa, porque ela vai atrair pensamentos de pessoas que não são dignos e outras coisas mais, vai escandalizar, eu imediatamente tiro a blusa, mas se ficar só no parece mal, sem explicação, principalmente quando ela era menor, criança e tal, sem, sem uma, um motivo, sem que eu entendesse por que parece mal, principalmente quando isso acontece, traz muita contrariedade dentro do nosso ser, quer dizer, eu me contrario, a vida inteira estou me contrariando, eu não quero ser, eu não quero ser isso, mas eu tenho que ser porque parece mal, e essas pessoas, a quem lhes parecia mal, onde é que elas estão? Por que elas estão preocupadas contigo agora? Por que elas sumiram? e tu deixaste de ser feliz porque parecia mal? É, bem, então, eu vou tocar mais tarde para a lua, lua, está combinado daqui a umas, umas, peraí, são que horas aqui? Deixa eu ver, eu vou tocar uma sanfona para o Eliseu, eu hoje até já tirei a sanfona pensando em fazer isso, aqui são duas e vinte e três, às cinco horas daqui, porque eu tenho ainda umas coisas para fazer agora e tenho que descansar um pouquinho também que eu levantei às cinco da manhã, vou descansar aqui na minha caminha, é desligar e deitar, oba, deixa eu ver aqui, duas e meia, três, quatro, cinco, daqui a umas duas horas e meia, eu estarei, três, quatro, mais ou menos, duas horas e meia, eu vou estar cantando para ti, depois eu quero saber muito porquê esse dia especial, tá bem? Conceição, estou acabando, já estou aqui há muito tempo, eu tenho medo de chatear as pessoas, eu fico demais, eu converso mais, mas eu tenho uma explicação e tem duas coisas boas, quando eu já estou cansando, vocês vão fazer outra coisa, desligam aqui, eu nem sei, quem sai e nem quem entra, nada me diz aqui quem entrou e quem saiu, só o que falo, portanto, fica à vontade para sair e entrar. Segundo, eu vou voltar, tá bem? Porque eu gostei de tocar e cantar, eu estou conversando muito ultimamente e cantando pouco, mas eu vou tocar. beijinhos para vocês, descansar um pouquinho, escolher umas musiquinhas para cantar hoje, tá bem? Vou escutar, enquanto estiver aqui deitada, eu vou escolher. ou Rui, canta, mas canta lá, abra um áudio lá para cantar agora, é ela, é a Lua, que eu não importo, eu até gosto, canta lá. Ô, Lua, aceita lá a cantada do Rui, tá? Quem sabe? Obrigada a todos. Eu não sei quem está na sala, não estou me dizendo mais nada, mas, enfim, não importa, importa que se estiver falando com um, não, estás a cantar, não, tenho que abrir e cantar para ela mesmo, tá? Ah, é fácil, é só abrir um ao vivo. Ah, como é que é? Ah, não sei. Ah, arrumem um jeito de vocês cantarem um ao outro. E espero que não fiquem cantando assim. Ô, Guida, Guida linda, querida, amorosa, tudo de bom, Guida. Canta aquela música assim. Rui, Rui não, não, essa não, essa não, deixa eu ver qual é que vai te cantar. Eu posso sugerir uma? Posso sugerir uma? Não, vou descansar, vou cair aqui nessa cama que é uma beleza. Não posso é dormir, senão as noites não durmo. Ah, já sei qual é, Rui, já sei. Esta noite eu chorei tanto sozinha, sem ninguém, por amor, todo mundo chora, por amor, todo mundo chora, por amor, todo mundo tem. Eu porém vivo sozinha, sem ter nem ninguém, será que eu sou feia? Aí, aí a, não, você vai cantar, Rui, será que eu sou feio? E aí a Lua vai dizer assim, não és no senhor? Aí tu vai dizer assim, então eu sou lindo? e a Lua vai dizer, tu és o amor. E aí o Rui vai falar, me digam então, por que razão? Eu vivo só, sem ter ninguém. E aí a Lua vai dizer, você tem o destino da Lua, a todos encantam, e não é de ninguém. E o Rui, ah, eu tenho o destino da Lua, a todos encantam, e não sou de ninguém. E afinal, eu troquei as coisas, quem tem o destino da Lua, é a Lua. E aí tem outra também, da Alice, da Albert Taylor. Como é que é aquela que o Rui ficou procurando saber como é que ela? Será pelo tornozelo? Não é, não senhor? Será o cotovelo? Não é, não senhor? Será o... Aquela que diz assim, todos eles estão engarrados, a Lua é a E dos namorados, todos eles estão errados, a Lua é a E dos namorados. Lua, oh Lua, querem te deixar pra trás, Lua, oh Lua. Lua que no céu flutua, Lua que nos dá Lua, Lua, oh Lua, eu quero de novo... Ah, esqueci a letra. Mas não é ainda essa não, era aquela da... da Elizabeth Taylor, que é assim. todos eles, todos estão... Será, sei lá, pelo pé, não é, não senhor? Será o cordovelo, não é, não senhor? Será o tornozelo, não é? Então, digam porquês que eu ouvi... Não. Ah, uma deles, a Bertela, lembra-se, Rui, de perguntar se a música era essa, que te lembrava, mas não sei o quê, que todos gostavam da Liz Taylor. Beijos! Eu quero saber por que esse dia é especial pra Lua. daqui a pouco, mais tarde eu volto aí, tá bem? Beijinhos! Obrigado.